Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo um suco com três ingredientes. Uma cenoura, sete laranjas e duas colheres de leite condensado. Duas colheres. Já espremi. Uma seis e meia, agora mais uma metade de uma. E está pronto. Agora eu vou bater tudo no liquidificador. Esse doce é muito bom, gente. Aqui vocês podem estar colocando pedrinhas de gelo para bater junto, viu? Duas colheres. Muito bom esse suco, muito bom mesmo. E agora, com o colo. Vou bater. Dois minutinhos. Já volto. Voltando, gente. Olha como ficou essa maravilha de suco. Eu vou coar. Se vocês não quiserem, não precisa, viu? Olha. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Gente, não se esqueça de inscrever no meu canal. Dê um joinha. Ative o sininho para as notificações. E vocês vão receber todas as minhas receitinhas, viu? E dê um like. E deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa maravilhosa receita. Beijo, Claudete. Beijo, Benedita. Beijo, Jefinha. Cabral. Gisele. Angélica, viu? Ó. Vou ver se tá no copo. Olha que delícia. Eu vou provar, é claro, né, gente? Olha. Delícia. Façam, gente. E desde já eu agradeço a todos. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E um beijo da Cléo. Amém.